O louvor é uma surpresa pra mim, mas é algo que eu desejei no meu íntimo, assim, em alguns momentos em que eu ouvia outros louvores e eu falava, Deus, será que um dia eu vou ter essa capacidade de realizar algo assim? Eu gostaria tanto, mas eu não tenho voz suficiente pra isso, eu não tenho experiência nessa área. Mas se um dia o Senhor me capacitar, como eu gostaria, como eu gostaria. O processo foi muito suave e muito orgânico, muito sincero. Eu tinha encomendado um louvor até pro Marcelo Casillas, que compôs várias músicas pros meus salvos, ele tinha feito uma música. Eu, como produtor, como compositor, eu queria realmente pegar essa experiência que ela tá vivendo e colocar numa canção. Luz de Jesus, né? O nome ficou perfeito, assim, ela de fato foi iluminada por Cristo e isso tá se refletindo numa nova Karina. Mas quando eu mandei pra ela, ela realmente gostou muito e tava bonito, mas ela me falou assim, Ah, Marcelo, se eu tiver uma ideia aqui, eu vou te mandar. E eu tentei, inclusive, gravá-la, só que ela não se encaixava inteiramente no meu tom de voz e faltava alguma coisa, assim, que teria que vir de mim mesmo. Então, num certo dia, eu tava até desistindo de gravar música, tava ouvindo louvores em casa, assistindo um documentário sobre louvores, eu e meu filho. E no final do documentário, me veio a música, a letra inteira. Até meu filho falou, o que foi, mamãe? Naquele momento, eu me debrucei ali no meu caderninho, gravei no meu gravador, de qualquer jeito. E falei, Marcelo, eu tô te mandando, me veio uma inspiração, que não era minha, porque eu nunca tive esse dom. Então, eu falei, Marcelo, eu tô te mandando, será que dá pra encaixar o início da sua música? Ou teria que ser duas músicas completamente diferentes? Quando eu ouvi, tinha tudo que a música precisava. A música tava muito bem, mas ela tinha sido escrita por mim. Faltava a mão da Karina, literalmente, na canção. E a gente conseguiu unir, usar parte da música dele com parte do que eu tinha composto. Nos juntamos aqui em São Paulo, pra acharmos o tom e tal, e fomos pro estúdio. E naquele momento, naquele estúdio em São Paulo, com um dia chuvoso, limitações de equipamento, eu percebi que a Karina tava dando tudo que ela tinha. Ela mesma reconhecia que ela tava lutando contra as limitações técnicas. E eu percebi assim, Deus tá valorizando essa atitude da Karina. Usar todas as formas de comunicação, inclusive a música, pra falar do amor de Jesus, pra falar da luz de Jesus. Nós iniciamos o processo de preparação vocal, com os exercícios vocais, cuidados com a voz, pra essa gravação. Uma alegria também poder participar de todo esse processo, ouvir as primeiras frases, as primeiras melodias dessa canção, e participar dessa construção. E ainda poder ver tudo isso tomando forma no dia da gravação do estúdio. Nós estivemos juntas, na verdade eu, ela e o Marcelo, tivemos ali um momento muito especial de gravação e de oração juntos, de emoção, de lágrimas. Então quando eu vi aquelas limitações lá em São Paulo, muita coisa estranha, eu pensei, daqui vai sair um grande fruto pra Deus. E não deu outra, uma canção maravilhosa, cheia de verdade, que vai edificar muito as pessoas e a Igreja de Cristo. Eu estou muito feliz, estou ansiosa pela realização do nosso clipe. Hoje é um sonho que eu estou realizando hoje. E chegou o dia, chegou a hora, tenho certeza que vai ficar lindo. Vamos começar, né? Tudo pronto? Tudo pronto. Quero agradecer a It's Flow, que produziu o videoclipe comigo, que honrou as minhas ideias, que fez lindamente o seu trabalho. A gente ficou muito feliz quando a Karina nos convidou pra gravar o videoclipe dela. Inclusive a gente estava numa viagem, ela nos mandou a música pra ir se inspirando já. E então a gente escutou quase toda a viagem pra gente ver o que a gente iria fazer na produção, ter ideias. A gente ficou emocionado já naquele primeiro momento, né? Lembro que ela enviou pra gente e a gente começou a ouvir e a gente já se arrepiava, a gente se olhava e disse Caramba, a música já passava, sabe? A luz que realmente é Jesus e a luz que a Karina está emanando. E naturalmente aquela responsabilidade, né? Nossa, muita responsabilidade. A gente precisa conseguir traduzir através da imagem tudo isso que é tão lindo que ela está vivendo. E a partir dali a gente começou, começou a buscar a inspiração também e a ouvi-la, né? Acho que foi o principal que a gente fez, né? Principalmente a gente ouvir ela, ouvir pra poder trazer a essência dela dentro do vídeo, né? Que é uma das coisas que ela tem, esse carisma, a pessoa que ela é, é trazer a veracidade. Ela tem um estilo único e a gente tentou e trouxe, graças a várias conversas com ela, essa essência dela dentro do clipe. Definir como seria o clipe, eu acho que foi a parte mais difícil. Porque eu já tinha a ideia do que a música me passava, do que a letra refletia nas minhas ideias. Mas como colocar isso em imagens, né? Como passar isso pras pessoas que iriam assistir. Então, é claro, eu fiz minha oração primeiro, pedi muita orientação a Deus. E fui sendo direcionada a alguns conteúdos na internet, conteúdos internacionais, conteúdos nacionais. E nisso fui pegando coisas que me chamavam mais atenção. Algumas ideias diferentes do que eu já tinha visto na maioria dos clipes, né? De louvor. E ideias que eu me identifiquei muito. Como a gente faz a produção do Salmos, ela vinha gravar os áudios aqui. Nós ficamos uma tarde inteira falando muito sobre o clipe, né? Buscando, justamente, ela nos trazendo essas inspirações que ela estava tendo. Também as referências. E ali foi nascendo, né? Desde o início, quem me inspirou, né? A inspiração não vem da gente. Acho que quando é algo tão especial, essa inspiração só pode vir do Espírito Santo. Só pode vir do céu. E é isso que eu peço para a realização de todos os meus trabalhos. Depois de muita conversa com ela, a gente definiu que ia gravar em estúdio, gravar em croma. Porque em croma a gente tem controle de várias coisas. Iluminação, inclusive, que a gente trabalhou muito no vídeo. As animações, depois na pós. E para a gente ter o controle de como fazer as animações, como inserir. A própria trabalha mais a iluminação dentro do vídeo. Porque além da iluminação no croma, a gente tem iluminação depois no pós. Então a gente foi trabalhando tudo isso até chegar no que ela queria, né? Foi definindo junto com ela todo o processo da edição. Inclusive foi quando ela nos passou que ela gostaria que tivesse ilustrações. E conforme a letra da música, essas ilustrações ganhariam animações. Quero agradecer ao ilustrador Felipe Pedrosa, que fez as ilustrações do videoclipe. Ele perdeu a esposa enquanto estava iniciando as ilustrações. Ele é cristão. Ele pediu alguns dias apenas para se recuperar. Ele falou, eu também quero. Eu quero fazer com ainda mais fé. Essas ilustrações para que esse videoclipe alcance vidas. Assim como Jesus me alcançou. E mesmo eu perdendo a minha esposa. Eu quero louvá-lo. Porque eu sei que ela está nos braços do Senhor. E eu continuo confiando nele. Então essas ilustrações têm significado. Esse videoclipe tem significado. Essa música, essa melodia, tem muito significado. A essência do que esse louvor traz. É o tempo todo essa presença muito forte. Presença de Jesus, essa luz. E naturalmente as animações. Quando a gente chegou para a nossa equipe. O Lincoln, que é o responsável pela parte das animações. Passar para ele construir dentro dessa essência. Essa sensibilidade que a Karina tem o tempo todo. Tem essa alegria. Tem essa luz. Que é o que a música nos fala. A luz de Jesus. Que traz o otimismo. Que traz a força para o nosso dia a dia. Então a gente vai passar isso através das imagens. Quando a Karina veio me contar. Que iria gravar. Que ela compôs um louvor. Foi uma surpresa também para mim. Tem sido um ano de muitas surpresas de Deus. Também na área profissional. Para nós. A Karina se dedica muito no que ela faz. E estar ao lado dela nessa nova fase. É bem importante. Edificante. E assim. Maravilhoso. Com todas essas vitórias que a gente vem acompanhando. Eu sou muito grato por ela trazer essa essência. Porque eu abri meu horizonte. Abri a minha visão. As conversas que eu tive com ela. Quando a gente produziu esse material. Foram essenciais. Para o meu melhoramento profissional. A gente vê o quanto que ela contribui. Através da palavra. E o que a gente espera é que esse clipe alcance. E chegue nas pessoas realmente tocando. Sensibilizando. Para que Jesus possa realmente chegar no coração de todo mundo. Ele está aí no coração de todo mundo. Mas que esses corações possam se abrir. E que essa mensagem tão linda da Karina possa chegar. Cada vez com mais força. Chegar e tocar várias pessoas. Muitas pessoas. Milhares de pessoas. Que essa canção. Há o maior número de ouvidos possível. E que ela possa inspirar pessoas. E se entregarem ao nome. Ao Cordeiro de Deus. Nosso amado Jesus. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas acho que principalmente. Além de gostar. Eu espero que. Essa música. Assim como é para mim. Uma homenagem. De gratidão. A Deus. A Jesus. Por tudo que. Que ele é. Na minha vida. Eu espero que. Que essa música. Que esse clipe. Também toque o coração. De cada um. Que eu ouvi. E sinta essa presença. Assim como eu sinto todos os dias.